Se tiver mago de janeiro, desde já seja retirada Lembrando tudo pra dentro, pra soltando um sacado Se tiver mago de janeiro, desde já seja retirada Lembrando tudo pra dentro, pra soltando um sacado Baixão, baixão, a virgem da consciência A ira imaculada, pra tirar a pergulação Baixão, baixão, a virgem da consciência A ira imaculada, pra tirar a pergulação Se tiver mago de janeiro, desde já seja retirada Lembrando tudo pra dentro, pra soltando um sacado Se tiver mago de janeiro, desde já seja retirada Lembrando tudo pra dentro, pra soltando um sacado Lembrando tudo pra dentro, pra soltando um sacado Baixão, baixão, a virgem da consciência A ira imaculada, pra tirar a pergulação